Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, infraestrutura, pontuando, transporte e energia. E para falar deste tema, está conosco Marcos Costa, presidente da Austin. A Austin, que é uma empresa líder em infraestrutura para transporte e energia, que está presente em mais de 100 países com faturamento da ordem de 20 bilhões de euros. Se não faltasse, emprega mais de 92.600 funcionários, o que ilustra a sua liderança. Obrigado, Marcos. Um prazer tê-lo no Giro Business falar de uma indústria tão importante, que é a de transporte e de energia. Sérgio, muito obrigado. O prazer é todo meu. E quero aqui agradecer, em nome da Austin, a participação nesse programa, ajudando no debate de tema extremamente relevante para o crescimento e aumento da competitividade do nosso país. Marcos, falando em transporte, existe um tema que vem sendo mencionado na mídia com bastante frequência, que é o trem de alta velocidade, onde no seu primeiro objetivo ele tende a ligar São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, e posteriormente, passando por Curitiba, Belo Horizonte e Triângulo Mineiro. Eu queria discutir um pouquinho a viabilidade, a tramitação da licitação e tudo o que mais envolve esse processo. Mas antes disso, quero chamar a reportagem, que fala um pouquinho dos seus objetivos, para que a gente possa falar a respeito. O processo de criação do transporte de alta velocidade no país vem encontrando barreiras para sair do papel. Desde que a Agência Nacional de Transportes Terrestres anunciou o edital de licitação para 10 de março de 2011, houve alguns impasses. As datas foram canceladas e remarcadas diversas vezes, pois nenhuma proposta havia sido apresentada. No último edital, ficou definido que o leilão do trem-bala vai finalmente acontecer em setembro deste ano. O custo total da obra está estimado em 35 bilhões de reais. Marcos, analisando um pouquinho a história do trem de alta velocidade, ou como denominado na reportagem do trem-bala, o primeiro se deu em 1964 em Tóquio, para atender as Olimpíadas. E o segundo, o mais veloz e mais longo do mundo, foi inaugurado no ano passado na China. No Brasil, como encontra-se o processo de licitação? Quais são os entraves e quais são os pontos positivos deste processo para definitivamente haver a implementação deste projeto? Ok. Sérgio, primeiramente, precisamos entender o trem de alta velocidade como parte integrante de uma malha metroferroviária que está sendo idealizada para o Brasil, onde nós vamos ter interligados trens regionais, veículo leve sob trilhos com mobilidade urbana nas cidades, com o trem de alta velocidade. Tudo isso integrado leva à viabilidade do trem de alta velocidade no Brasil. Estamos interligando as duas principais cidades do país, cada uma delas com mais de 10 milhões de habitantes, uma distância em torno de 400 quilômetros, ou seja, reúne as condições ideais para a implementação deste projeto. Então, acho que temos um projeto extremamente viável. E a modelagem que foi definida pelo governo agora, após alguns insucessos ocorridos no passado, acreditamos que está na direção correta. Nós temos uma primeira fase que vai escolher aquela empresa que vai trazer a tecnologia e vai operar o sistema, para, numa etapa subsequente, se fazer a licitação das construções de infraestrutura, obras civis, etc. Então, dentro desse cenário, achamos que temos uma estruturação que pode colocar de pé, sem novos grandes adiamentos, o projeto do trem de alta velocidade. Marcos, esse comentário que você fez ao insucesso do primeiro edital, deu-se quando nenhuma empresa apareceu lá para poder, de fato, exercer a sua proposta. Por que isso se deu e quais as mudanças que foram aplicadas, de fato, que permitem hoje um olhar mais otimista com relação a um projeto tão relevante na logística nacional? Bom, inicialmente a modelagem inicial estava equivocada. Foi bem percebida por todos os órgãos envolvidos. E essa nova modelagem, ela agora define claramente a responsabilidade pelo fornecimento do equipamento e a sua operação, onde a empresa que for responsável, ganhadora, vai pagar uma otorga por esse serviço. Então, obviamente, aquela que pagar um valor maior de otorga será a ganhadora. Esse valor precisa estar em sintonia com a necessidade de retorno de investimento, que a iniciativa privada, que vai fazer parte desse investimento junto com o governo, esteja absolutamente refletida nas práticas de mercado. Então, caso isso ocorra, e essa avaliação ainda está em curso pelas empresas interessadas, levará ao sucesso do leilão. Que se dará pontualmente? O leilão está previsto para acontecer em setembro desse ano. Estamos trabalhando forte, como um dos potenciais interessados. Para que você tenha uma ideia, a França tem 32 anos de experiência em trens de alta velocidade, sem nenhum acidente fatal, que, por sinal, é uma condição colocada pelo governo brasileiro em função da experiência passada e do sucesso na operação. Então, achamos que reunimos excelentes condições para participar nesse leilão e desde que tenhamos uma atratividade do negócio. Marcos fala com propriedade por ser presidente da Austin do Brasil, que é líder mundial em infraestrutura de transporte e que conhece do assunto. Fica desde já a torcida do Jiro Business, Marcos, para que, de fato, se dê o TAV, o trem de alta velocidade, e que ele gere conforto e muito mais mobilidade ao Brasil, um país que, de fato, depende disso. Obrigado mais uma vez, Marcos Costa, presidente da Austin do Brasil, que está conosco e amanhã discutirá pontualmente a indústria de energia, da qual a Austin também atua e atua como líder mundial, seja em infraestrutura para geração, seja para transmissão. Legenda Adriana Zanotto